Protestante ou escritor é budista, mas quando é católico, o escritor é católico, que se chama Lendo Jesus, Reading Jesus, não sei se você ouviu falar desse livro. E ela tem uma visão de Jesus, de Deus, muito parecida com a minha, onde ela fala que o Papa também, antes de mais nada, é um ser humano, então ele está sujeito a várias coisas. Ele pode ser, aí ela fala, cita o Dom Paulo VI, dizendo que ao mesmo tempo era um homem que tinha uma visão muito fechada sobre sexo, quer dizer que provavelmente era um homem atazanado por qualquer pensamento de sexo, mas ao mesmo tempo foi um dos papas que mais falou contra a crueldade do capitalismo, que é uma coisa que parece paradoxal. Paulo VI, ele publicou uma encíclica, que é famosa em relação ao tema da sexualidade na vida, chamado Humana e Vitae, sobre a vida humana, e trata desse tema, exatamente. Mas esse mesmo Papa levou adiante as propostas de João XXIII no Conselho Vaticano II. Agora, é claro, a ideia da Mary Gorda é verdadeira no sentido de que qualquer um de nós que pratica uma religião, uma ciência, um trabalho, um programa, ele é marcado pela sua humanidade, aquilo que o Nietzsche chamava de humano, demasiado humano. Nós conversamos aqui, você e eu, para a minha alegria, em junho de 2008, e falamos de Nietzsche um pouco. E o próprio Nietzsche trazia, o filósofo alemão, essa ideia do humano, demasiado humano. Isso significa que nem um Papa, nem um líder religioso, nem um homem ou mulher que se dedique à religião, ele está imune à ideia de não ter a sua santidade colocada o tempo todo. Eu acho que é o próprio Jesus, né? Bom, sem imaginar, todos nós temos dúvida. A Bíblia cristã diz que Jesus de Nazaré, lá no Monte das Oliveiras, na hora, um pouquinho antes da sua ida para a tortura, para a prisão, ele diz, se puder, afasta de mim esse cálice. Não há coisa tão séria. João Batista, aquele que é considerado o precursor de Jesus de Nazaré pelos cristãos, ele chega, inclusive, a suspeitar, enquanto está preso, que alguns discípulos vêm procurar, ele diz assim, mas é Jesus mesmo o Messias? Isto é, a dúvida é possível. Desse ponto de vista, religião é algo que nos permite, não é um sistema de verdades, religião, é um sistema de ideias. Ninguém tem uma religião para se sentir mais sábio. Ele tem uma religião para se sentir mais seguro para existir. Porque eu vou contar uma coisa para você, que talvez você saiba com clareza, mas nós vamos morrer. Parece que tem gente que morre. Então, e isso é uma coisa, você sabe que nós somos o único animal que é mortal. Todos os outros animais são imortais. Por exemplo, todos os animais morrem, mas só nós sabemos que vamos morrer. Teu gato foi dormir tranquilo ontem à noite. Teu cachorro está num sossego danado. Agora, eu, Cortella, você, Jô, além de morrer, eu sei que eu vou morrer. A grande questão é que isso nos acompanha pela nossa história. E aí a religião entra. E você não sabe quando. Por isso que os romanos diziam, viva cada dia como se fosse o último, que um dia você acerta. Ô, Mário, e a felicidade, não é? Como é que é esse negócio? O que é ser feliz? O que a vida me ensinou? Ensinou a ser feliz. E... Como é que se morre em paz em relação a isso? Coisa interessante, a editora Saraga, ela lançou uma coleção chamada O Que a Vida Me Ensinou. O primeiro volume foi do Reinaldo Polito, um grande comunicador. E o segundo é esse, né, que trata de paixão, sentido e felicidade. Que é o da minha autoria. Aliás, ele tem uma frase na capa que tem a vir com a tua questão. A frase é, se você não existisse, que falta faria. Que falta faria. Se você não existisse, que falta faria. Porque a gente tem que fazer falta. Pra mim é imensa. Se eu não existisse... Mas, nossa, seria uma coisa muito chata pra mim também, se você não existisse e se eu não existisse, né? A questão não é como é que eu vivo, mas qual é o sentido daquilo que eu faço nessa vida que tem. Desse ponto de vista, a felicidade, que é uma coisa que a gente procura, a mais história inteligente que eu já vi sobre isso foi do quino, do grande quino lá da Mafalda, em que uma hora a Mafalda, pra pegar um velhinho chaveiro, né, chaveiro, fazedor de chave numa loja, chega pra ele e diz assim, por favor, a chave da felicidade, O velhinho diz pra ela, por favor, sim, então me mostra o modelo. E ela diz, esse velhinho é muito sábio. O que é verdade? Grande questão, será que felicidade é um lugar onde a gente chega ou a felicidade é uma circunstância? Eu não tenho dúvida que a felicidade, que é um estado de bem-estar imenso, ele não é algo que você permanece. Ele é algo que você encontra em alguns momentos da sua existência, que pode ser aquele ligado ao sabor de um líquido, ao abraço de um amigo, a situação de uma música que você partilha, a uma entrevista que é gostosa, a capacidade de ter, ser acariciado, com licença, né, ser acariciado por alguém que te acolhe. Então, tudo isso faz com que você sinta felicidade. Mas você não vive felicidade de modo contínuo, dizendo até algo óbvio, porque você só sente as coisas boas por ausência. Se eu passasse o dia tomando cerveja, eu não teria prazer em fazê-lo. O alcoólatra não tem prazer na bebida, ele tem dependência. O que, por exemplo, aquele que passa o dia bebendo algo, ele não tem prazer naquilo. O fumante, eu fui fumante, deixei de ser, mas o fumante não tem prazer no cigarro. Ele tem dependência, ele tem prazer em um ou outro. O restante não tem mais. Nossa vida nos dá felicidade e prazer, porque a gente tem ausência disso. Se eu não tivesse sede, este líquido não faria sentido pra mim. Mas me dará um prazer imenso e eu agora vou entrar numa situação de degustação. Degustar, sentir a vida vibrar. Isso é felicidade. Por isso que dinheiro não traz felicidade. Não é que dinheiro é inútil, isso seria uma tolice. Mas ele em si não carrega. O Milor costuma dizer, Jô, que o importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. E nós passamos a existência atrás de felicidade. Algumas religiões prometem felicidade e podem até ajudar. Algumas formas de arte prometem ajudar. Algumas filosofias ou ciência o fazem. Até alguns medicamentos. São chamados de pilas da felicidade. Aqueles que tem fluxetina. E aí se imagina que se conseguiria. Mas só existe gosto, como eu escrevo até no livro, a grande alegria de Adão e Eva que eles puderam ser felizes no dia que eles sentiram a ausência do paraíso. Que não há felicidade no paraíso. O Milor, outra frase do Milor é dizer que o dinheiro não traz a felicidade, mas permite que você vá ser infeliz em Paris. Em Paris. E será, como dizia sempre o Carlos Imperial, eu prefiro ser vaiado numa Mercedes em Paris do que aplaudindo dentro do ônibus no Grajaú no dia dele. Era uma frase. Eu conversei aqui com um filósofo e com um extraordinário. Também gostei. Extraordinário, palestrista, escritor, enfim. Volte sempre. Ficou muito tempo sem voltar. A gente tem que falar sobre mais assuntos. Voltaremos, voltaremos. E mais brevemente. Editora Saraiva, o livro é O Que a Vida Me Ensinou. Se você não existisse, o que falta faria? Mário Sérgio Cortella, da coleção O Que a Vida Me Ensinou. Exatamente. Mário, muitíssimo obrigado. Prazer imenso ter você aqui sempre. Daqui a pouco a gente volta.